Oi pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Tô mostrando essa rosa do deserto aqui, pessoal, que um cliente meu, ele quer que eu faça um enxerto pra ele, tá pessoal? Ele quer que eu faça um enxerto nessa rosa do deserto aqui, ó. Aqui ela tá dando essas flores assim, ó. Então, resolveu fazer enxerto. E ele veio aqui, escolheu a planta e eu vou tá colocando enxerto nela, tá? Vou mostrar pra vocês. E a planta que ele escolheu foi essa daqui, ó. Ele quer essa cor aqui, ó. Então, já peguei a faca, tudo, vou tirar um pedaço dessa planta e vou tá colocando nessa outra aqui. Beleza? Já cortei um pedaço da planta, pessoal, ó. E vou tá colocando nessa daqui, ó. Tá? Eu vou fazer de cola, vou fazer de cola que é a que eu acerto mais aqui, tá pessoal? Então, quando é enxerto, pessoal, é cortado retinho. Não pode sobrar nenhum buraquinho, tá? Aí você vai pegar um pedacinho da planta que você quer. E sempre secando a ceiba aqui, tá? E você vai encaixar aqui, ó. Você encaixa aqui. E você vai abrir a sua cola, né? Essas colas aqui dão um trabalho. Um top. Você vai pegar um pouco no palitinho, né? Primeiro que é um palitão. Você vai colocar aqui a outra, né? E vai passar a cola assim pro lado de fora. Passa a cola aos pouquinhos aqui pro lado de fora. Não pode deixar entrar, tá pessoal? Entre o tecido e o outro. Vai passando assim pro fora e deixa ela secar. Secou. Como ela é instantânea, né? Aí fica mais fácil pra você ir arrumando aqui pro lado de fora. Essa daí já tá pronta. Agora eu vou em outra, né pessoal? Deixa eu ver qual que eu vou agora. Tem essa daqui também que cabe outra aqui, ó. Ficou pra aproveitar todos os galhos. Então vamos aproveitar, né? Se caso for muito pequeno, aí não dá certo, né pessoal? Mas como se encaixar certinho, aí dá. Encaixou. Então quando encaixa, dá certo, certo. É só passar a colinha. Igual eu já falei, né? É só pro lado de fora que você cola, tá pessoal? Não é? A sua colinha segurou. Segurou uns minutinhos e colou. E uma gotinha aqui em cima, né? Que aqui recebeu um corte. Dá uma limpadinha onde escorreu, né? E é assim, pessoal. Eu vou fazendo e já mostro pra vocês como que ficou. Terminei, pessoal. E ficou assim, ó. Deu cinco galhos, pessoal. Então ela vai ficar linda. Vai ficar uma copa linda, linda, linda. Como eu falei no começo, dessa flor simples, que nem abria direito, vai ficar essa flor aqui maravilhosa. Olha aqui. Linda, linda, linda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. E vamos torcer aí pra vir a brotação.